Aconteceu um milagre. Eu tava de manhã mexendo no Instagram e aí tinha uma postagem do Mion. Ele assinou um guardanapo junto com Boninho. A gente tava num restaurante assinado um guardanapo. E aí o texto era, muito feliz de estar vindo para o Grupo Globo. Estou entrando no multishow para fazer um reality. E, porra, tenho certeza que essa caminhada vai ser longa e que outras oportunidades virão. Obrigado, Boninho. E, porra, já tinha trabalhado com o Mion, já tinha um carinho muito grande. O Mion já tinha passado uma Copa do Mundo lá em casa. É o aniversário. A gente tem essa foto linda. O meuzão tinha acabado de nascer. Tava lá ele e Suzana lá em casa. Então, gente, porra, já tinha esse carinho enorme. Tínhamos feito muita calma nessa hora o filme de Bruno Mazeu juntos. Então, eu tava ali no café da manhã, dando um pãozinho pra minha filha. E aí, porra, mandei um zap. Falei, meu irmão, que notícia boa. Sei da tua luta. Sei de tudo que você, sabe, sempre sonhou e que você agora tá realizando. E eu tenho certeza que isso é só o começo mesmo. Tenho certeza que você vai brilhar muito. E, cara, com certeza nós vamos estar juntos em alguma parada que eu não sei nem qual é. Mas nós vamos estar. Um beijo do seu irmão Lucinho. Aí, porra, na hora ele respondeu. Meu, você tá louco. Puta que pariu, Lucinho. Não vou esquecer disso nunca. Você é o primeiro colega que me liga pra, porra, me desejar boa vinda. Falei, porra, mas claro. É isso aí. A vida é isso aí. Porra, Lucinho. É isso mesmo. Eu tô indo lá pro multishow, mas olha, depois é globo, meu irmão. E, cara, eu falei, porra, não tenho dúvida disso. Beijo grande, beijo pra família, tchau. Isso eram 10 horas da manhã. Ali na hora do almoço, Faustão tinha sido afastado dois dias antes. Luciano Huck pediu o domingo. Resolveu o problema da Globo no domingo, mas aí vagou o sábado. Aí fizeram a reunião e Boninho falou, vamos trazer o Mionzeira pra apresentar o Caldeirão. O Mionzeira tava lá pro reality show do multishow. E ele tinha compromissos, inclusive, com outros canais. Então ele só podia ficar ali três meses e tal, não sei o quê. E era exatamente o tempo que faltava ali de ano pro Caldeirão terminar aquele ano ali. Aí, bicho... No comecinho da noite, eu tava gravando uma cena com o Matheus Solano, numa novela que a gente tava fazendo. Que foi a novela que foi toda gravada dentro da pandemia e que só estreou depois de pronta. Que era uma coisa que nunca tinha acontecido na Globo, né? Que era tal de quanto mais vida, melhor. E aí nós tamo lá gravando uma cena. E aí, porra, começa a receber uma ligação da LP Simonetti, que é o diretor do Boninho, pra programas de variedade. O caralho, a LP querendo falar comigo, é Boninho. E o Matheus, caralho, o Big Brother? Será que tu vai pro Big Brother? Eu não, pelo amor de Deus. Eu querendo dizer um sim pro Boninho, né, porra? Pensando no leite das crianças. Mas, porra, a Big Brother, porra, não dava pra mim. Mas já cogitando, de repente, um repórter do Big Brother, o cat do Big Brother. Né? Nessas horas mesmo. Ou às vezes, tipo, vou pro Big Brother. Ou então, sei lá, meu irmão. Foda-se mesmo e seja o que Deus quiser. Aí, porra, quando terminou a gravação, liguei pra LP, falei, aí, mano, tudo bem? E ele tudo? É, como é que tá a família? Ah, tá tudo ótimo e tal. Ah, maravilha. Lúcio, você conhece o Mion? Falei, muito. Você gosta do Mion? Amo. É mesmo? Falei, é, inclusive, nós falamos hoje. Hoje? Sobre o quê? Falei, não, porque ele postou no Instagram. E aí, porra, que tá vindo aqui pro Grupo Globo, lá, pra fazer o reality show. E, porra, eu postei pra ele, dizendo que, porra, dando boa sorte, dizendo que tô aqui, pro que der e vier, que a gente, com certeza, vai trabalhar junto. Aí, cara, bicho, o cara ficou em silêncio. Falei, tá aí, LP? Aí, ele, Lúcio, você tá falando sério? Eu falei, tô, porra. Por quê? Cara, não tô acreditando nisso, não. O que que foi, LP? Não, porque é o seguinte, cara. Hoje a gente decidiu que o Mion vai assumir o Caldeirão. Falei, caralho, que foda! Ah, pois é, e eu tô te ligando pra você fazer o game musical com ele, você ser o bando e... Eu falei, não. Falei, mas ele sabe... Não mesmo, Guilherme. Ele sabe disso? Mano, muito louco isso. Aí, ele falou assim, não. Nós tamo aqui numa reunião, eu e Boninho, mas o Mion tá em São Paulo. Falei, não, vocês tão de sacanagem. Eles não sabiam da ligação de vocês. Não sabiam da nossa ligação. O Mion não sabia que tava acontecendo aquilo e tal. E daqui a pouco só recebo um WhatsApp de Mion Lúcio. O que que está acontecendo? Que porra? Eu falei, mano... Ele é um cara muito religioso, o Mion. Que, ah, não sou eu. Então, é isso aí. Não sou eu, é Deus. Porque, porra, que coisa mais bonita. E aí, bicho, eu vesti a camisa. Como poucas vezes eu vesti. Porque o Mion, eu sempre acreditei no talento do Mion. E, cara, quando você é uma estrela de São Paulo e vem pro mundo do Projac, não é fácil. Sacou? Tem esse lance? Eu não sabia. Porque, porra, no Rio de Janeiro todo mundo se encontra. O Rio de Janeiro é muito pequeno. A gente tava falando sobre isso. São Paulo é muito grande, cara. Cada bairro tem um histórico. No Rio, não. Então, todo mundo se conhece. Eu já vi o Galvão Bueno andando no aeroporto do Rio de Janeiro, mas assim... Suave. Mas como se fosse... Sem ninguém perturbar. É normal. Então, porra, eu pensei assim, cara... Eu não tô entrando nesse lugar só pra tocar uma guitarra ou pra fazer uma brincadeira com a música. Eu tô entrando nesse lugar pra, porra, tá do lado desse brother pra ser, sabe? Um escudo se ele precisar. E você sabia o quanto ele queria, né? Tá, mas olha só. Quando você entrou, você já sabia que iam ser três meses. Que o Caldeirão ia ficar até o final do ano, ia acabar, o Mion ia voltar pro outro ano. Eu tinha certeza que não ia ser três meses. E aí ele falava assim, mas vai ser, Lucinho. Porque eu tenho um outro compromisso. Eu falava, não vai rolar o compromisso. Não, porque isso não existe. Porque o outro compromisso tem multa. Eu falei, vamos pagar tua multa. Eu previ tudo. Eu previ... Depois do primeiro programa pronto e da repercussão que teve no primeiro programa. Porque, porra, o cara chegou chutando a porta. Encaixou de primeira? Encaixou de primeira. E nós também. A nossa parceria também. Sacou? E ele, porra, ele viu minha medalha de São Bento. Falou, o que que é isso? É São Bento? Eu falei, é ele, meu Deus. Ah, a cruz sagrada seja o meu guia. Retira-te satanás. Ele começou a falar a oração de São Bento. E meu primeiro filho chama-se Antônio Bento. Minha mãe é devota de São Bento. Meu sítio chama São Bento. Ah, que beleza. Então, sabe, bicho, é isso que eu digo. Era pra ser. Era pra ser. Era pra ser. Então, caralho, eu tenho um orgulho dessa história, desse trabalho. Um orgulho de poder assistir de camarote a Vitória do Mion. Porque eu tô literalmente no camarote, tô ali. Tô assistindo ali. Você tá ganhando junto. E aprendendo com ele também, que é um baita de um profissional, sabe? Trocando com ele o tempo inteiro. Vendo como ele tem garra. Então, ele é merecedor de cada milímetro do sucesso que ele tá tendo. E vai continuar tendo muito sucesso. Porque é um grande profissional, um grande ser humano. E, cara, eu tô no lugar muito... Eu tô muito feliz nesse lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho